A seleção do Uganda voltou a cruzar o caminho da seleção anglana, desta vez para o início da caminhada rumo ao Campeonato do Mundo no Brasil em 2014. Bom início de jogo para os palancas negras, motivados com o apoio do público presente nas bancadas. Aos 7 minutos, o estádio 11 de novembro quase que ia baixo com o golo de Djalma Campos, bem posicionado no coração da grande área do adversário, depois de uma primorosa assistência atrasada de Mateus Galeano. Para a rever, segundo golo do jogador campeão português pelo Futebol Clube do Porto, ao serviço da seleção nacional. A resposta do Uganda surgiu de imediato, neste lance, Emmanuel Okui, em posição privilegiada, desperdiçou a oportunidade do empate. Depois, o mesmo atleta, de fora da área, obrigou Nebulu a uma defesa apertada. Já em cima do minuto 45, o capitão Manocho Gonçalves, da meia lua, obrigou Oniango a fazer uma defesa arrojada. Na segunda etapa, a seleção nacional voltou a entrar melhor. Na sequência desta falta executada por Djalma, Amaro tirou mal as medidas à baliza de Oniango. Depois, foi Manocho Diniz, de muito longe, a colocar à prova a atenção do guarda-redes ugandês. No minuto seguinte, boa combinação entre Kemboa e Mateus Galeano, mas o remato do jogador do Nacional da Madeira saiu frouxo. A 10 minutos dos 90, distração da defesa angolana quase a resultar no golo da Igualdade do Uganda. Golo que aconteceu mesmo aos 87 minutos por Emanuel Okui, o jogador mais inconformado da seleção ugandesa. Negligência dos defensores angolanos na origem do golo do empate da seleção ugandesa. Empate caseiro a um golo no arranque da caminhada da seleção nacional rumo ao Campeonato do Mundo do Brasil em 2014. 明顯 que o lugar está chegando ao C otherwise ele vai com a bola de olham r Possessor de Robotça Oh Corrado em 2014. E aí E aí E aí E aí Obrigado.